Fala players! Trazendo hoje DRIVE, um jogo aí de carro para celular, então já deixa aquele like. Se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E vamos jogar. Tinha que ter parado ali no posto, é isso? Uma rosquinha. Aqui a gente tem que ficar nas tampas da garrafa. GG. Vamos para mais uma então. Interessante quando você pega ali. Mas eu não entendi esse esquema do posto como funciona isso aí. Não entendi realmente. O cara falando uns comentários nada a ver. Ih uma polícia. Minha gasolina está na metade já velho. A polícia não vai sair da bota não. Acho que para encher a gasolina tem que entrar naqueles lugares ali. Aqui é rosquinha. Preciso de gasolina velho. Não sei se está ficando mais rápido com o tempo ou qual é que é. Pelo menos o jogo é visto quando está vindo o carro de frente. Ok. Nosso dano já está na metade também. Tava para ter pegado o negócio para arrumar ali velho. Trolei. Trolei. Correio. Tem que ter gasolina. É dessa segunda aqui que está muito bem né. Sai fora polícia. Estou só dirigindo de boas aqui. Precisava consertar o carangão aqui. mais gasolina e não Deus que não deu não esquece e já era o novo recorde 1344 e dirigimos bem nessa né o começo é de boinha o sério